É uma fonte com mais potência aqui. Mas o legal, eu quero ver o Caixara depois, hein? Estou curioso pra ver o Caixara. Esse negócio de Caixara ser de Espírito Santo, eu não sabia. Eu achei que Caixara é... Praiano em geral. Mas se eu vim direcionar o rádio... Significa que o rádio é bom, aguenta a manesia, pode pôr na areia salgada. Olha a minha voz e compara com a tua, né? Só pra fazer um comparativo. Eu senti um eco, não tem distorção não, hein? É, Roberto, é isso aí. Amanhã o Celso 2KLJ vai passar aqui. Nós vamos dar uma olhada lá no Delta. Ele vai me ajudar, porque... Delta aí eu sou muito cru, né? Eu não estou muito acostumado com aquele emaranhado de... De componente, de um trançar de baixo. O tipo de literatura, né? Que tem o Glauco. E o Celso já reformou o dele inteiro. Então o Celso está bem por dentro. Ele vai... Pra ele é mais fácil aí de... De ver o que que rola aí, como é que faz pra... Acho que já deu pra apreciar, né? Quando você fala rola, áudio, dá uma distorcida. Deu pra você apreciar, né? E aí eu tô contato de volta. Aí se for alguma coisa assim... Câmbio.